Nós estamos aqui na Delegacia Regional de Balsas, vamos trazer informações sobre duas ocorrências registradas no município de Itaço Fragoso, aqui no sul do Maranhão. Nós estamos com o sargento James Costa, que é o comandante lá do destacamento da Polícia Militar de Itaço Fragoso, que vai trazer essas informações. Comandante, primeiro, conta pra gente sobre essa arma de fogo que foi apreendida juntamente com a munição lá no município de Itaço. Ontem, no âmbito da Operação Férias Seguras, que foi desencadeada durante todo esse mês pelo Comando de Policiamento Diário do Interior 6, o CPI 6, durante essa dita operação, nas proximidades do povoado Paraíso, nós conseguimos fazer a apreensão de uma espingarda cartucheira e 18 cartuchos entre deflagrados e intactos. Estamos apresentando hoje aqui na 11ª Delegacia Regional. Agora, outra ocorrência que chama a atenção é a apreensão de droga e algumas pessoas aí conduzidas para a delegacia. Positivo. Hoje, durante a execução de mandados, oriundos da 4ª Vara, aqui da comarca de Balsas, cinco mandados, nós conseguimos fazer a inserção nas residências. Uma delas, precisamos arrombar portas conforme o mandado nos autorizava, porque houve resistência. Inclusive, os resistentes, um deles tentou fuga, empreendeu fuga, mas foi capturado. E dois que deram guarida para esse que estava em fuga, também foram conduzidos aqui, totalizando seis pessoas conduzidas e apresentadas aqui, juntamente com drogas, com armas brancas e com uma certa quantia em dinheiro, em espécie. Quase meio quilo de maconha prensada foi apreendida. Quase meio quilo, 315 gramas, salvo engano, de maconha prensada e outras substâncias que aparentam ser também maconha não prensada e que aparentam ser crack também. Muito dinheiro também. Muito dinheiro. Me parece que mais de 2.700 reais foram apreendidos em notas grandes e miúdas, o que já caracteriza por si só o tráfico de drogas. Provavelmente, esse dinheiro foi oriundo da venda dessa droga para populares de Itássio Fragoso. Obrigado, Sargento James, que é o comandante do destacamento da Polícia Militar do município de Itássio Fragoso.